Shadow K. Boseman nunca será substituído como T'Challa? The Rock quer ser 007 em novo filme de James Bond? Isso não vem de estar começando, mais um noticiário pra vocês, vem com a gente! Shadow K. Boseman nunca será substituído como T'Challa. Segundo o executivo da Marvel, após a morte do ator, o futuro da sequência de Pantera Negra era incerto. Com a chegada inevitável de Pantera Negra ao Wakanda Forever, o futuro do personagem volta a ser motivo de discussão. A declaração foi feita por Natty Moore, Vice-Presidente de Desenvolvimento, em uma entrevista ao Ranger Vaz. Nosso eterno Shadow K. Não podia ser diferente né cara, eternizou o personagem. Pô realmente cara, não só porque ele veio a falecer, mas a atuação dele dentro do personagem, fez o movimento, atuou muito bem. Ele fez o que foi feito dentro do personagem do Coringa. Marcou. Marcou. Marcou, lacrou ali e cara, tá ficando polêmico esse Pantera Negro 2, né, que a Letitia Ligat, ela tá se rejeitando ali a se vacinar e com isso tá atrasando a produção do segundo filme. É, as notícias vem dizendo que ela tá causando, já não é de hoje né, vamos ver no que que vai dar. Netflix confirma live action de Avatar, a lenda de Aang. Nosso amigo do último mestre do ar volta de novo às telonas e parece que segundo a Netflix a história será a mesma da animação. Aang e seus amigos lutam para salvar o mundo e derrotar a nação do fogo. Netflix novamente voltando com live action, será que vai sair coisa boa? Não sei. Só sei que tá previsto pro ano que vem né, 2022. Ainda não tem data exata de estreia, mas é pra 2022. Cara, o filme foi até saudável. É. Achei que de todo não foi tão ruim. Se fizerem algo parecido... Diferente do que a maioria acha que geralmente o original ou a obra anterior é melhor. do que a adaptação, eu gostei mais da adaptação. Gostei mais do filme do que das animações, porque eu não curti muito esse anime do Avatar não. Ridley Scott detona filmes de super-heróis e sua nova declaração. Promovendo o lançamento do filme da casa Gucci, o diretor disse ao Deadline o que torna um filme bom em sua opinião. Ele acabou abrindo um jogo sobre o seu ranço com filmes de heróis. Aos quais ele descreveu como tediosos para baralho. Talvez não seja essa a palavra certa. Em um trecho de sua declaração ele diz... Os roteiros são lixo. Acho que eu mesmo já escrevi três filmes bons sobre heróis. Um deles é Alien, com Cigano River. O outro é Gladiador. E o último é Blade Runner. É. Alguém tinha que falar né, Pablo? Cara, nem eu tô aguentando mais tanto filme de heróis que vem saindo. Cara, eu nunca vi isso. Essa onda de filmes de heróis que tá entediando nerds. Olha que ponto que chegou. Todo ano tá saindo filme, cara. E não é só um. Não. É todo ano. Vem a Marvel, lança sua programação e é filme de herói até não acabar mais. Vem a DC, lança sua programação e é filme e série de herói até não acabar mais. Será que os caras não tem mais criatividade pra escrever outras coisas, outros roteiros? Ou pelo menos vem com coisas mais alternativas, como a Vértigo né, que tem muita coisa boa ali. Muitas histórias fora desse universo de heróis. Mas fica aí a dica. E agora com uma notícia irreverente. Dwayne Johnson quer ser James Bond em 007. Segundo o vídeo I Square, ele comenta sobre a atuação do seu avô. Peter Maivia atua ao lado de Sam Conany no filme 007, só se vive duas vezes. O ator afirma que gostaria de ser o próximo James Bond e declara, não serei um vilão, tenho que ser o James Bond. E aí galera, tá gostando do vídeo? Se tá gostando, comenta aqui embaixo, já deixa o seu like e aproveita pra se inscrever no canal. Tem um sininho aí também, se você quiser receber novas notificações, é só acionar ele. Sou fã do The Rock, mas acho que agora ele abusou. Tô começando a sentir saudade dele lá do WWE, né? Tem muito tempo que ele não pega uma temporadazinha lá, tá mudando. Eu sou fã dele cara, eu gosto dele, mas tá... Cara, eu também sou fã dele, achei que ele arrebentou no Bayless. Pô, na atuação eu acho que ele arrebentou no Bayless. E cara, eu acho que ele já tá começando a apelar, porque assim, eu acho o 007, ele tem um porte mais esguio. Eu acho que não combinaria muito com o cara brucutu, igual a era de The Rock. E eu acho que vai até além, cara, do físico. Eu acho que ele não tem o perfil, assim, não vejo ele com aquela pompa, aquele charme inglês, aquela coisa toda. Mas não, eu acho que... Falou... Falou besteira, falou besteira. The Rock, te desculpa porque tá maneiro. Live action de Cowboy Bop e de vídeo crítica em suas primeiras reações. A série estreia dia 19 de novembro na Netflix. E embora alguns críticos tenham elogiado, outros estão criticando por ser muito apegado ao anime. A revista The Hollywood Reporter diz em trecho de sua matéria. O maior pecado da série é que mesmo que ela siga fielmente os caminhos de seu predecessor, ela não captura a mesma magia. Enfim, vai estrear a live action do Cowboy Bop, cara. Tô. Cara, gostei do trailer. Gostei da filmagem da parada ali, dos bastidores. Já vi muita coisa sobre Cowboy Bop. Agora, pra mim, não é um problema que seja igual ao anime. Eu acho que toda adaptação tem que ser decidida pelo seu criador ali. Se o cara decidiu que tem que ser igual, vai ser igual. Só basta que seja bom. Claro. O roteiro tem que vir legal. Tem que vir tudo bem dosado. É normal que, por ser adaptação, tem as características ali da produção e tudo mais. Mas, equilíbrio, né? É a chave de tudo. Melhor ser igual do que ser um viagem. Live action tem data marcada e Tom Hanks está nela. Segundo Christine McCartney, a diretora financeira da Disney, ela confirma o live action do remake de Pinóquio. Com produção de Hobbit's MX, estreia na streaming da Disney no segundo trimestre de 2022. Tom Hanks fica com o papel de Gepetto e Benjamin Evan como Pinóquio. Depois da grande atuação de Finch, vem ele novamente, dessa vez com o Pinóquio. Sempre ele, né? E porventura o produtor é o mesmo da trilogia de De Volta para o Futuro, Náufrago e Forrest Gump, contador de histórias. Resumindo. Só filmar. Só filmar. Acrescentar, ainda tem um expresso por lá. Gostei pra caraca da animação. Muito bom mesmo. Cara, Pinóquio aí, um clássico da Disney. Pô, dessa vez com um live action, né? Um remake. Cara, eu espero que fique bom, porque tendo Tom Hanks, cara, já é meio caminho andado. É, já 99% te dá certo, né? Pô, cara, praticamente aí já é o segundo filme que ele carrega sozinho, né? Porque ele levou o Náufrago e levou o Finch agora. Sozinho nas costas, cara. Dois filmes bacanas. Top. Recomendo. E o vídeo tá ficando longo. Ficamos por aqui. Voltaremos em breve. E até a próxima. Tchau.